Meu marido sempre foi um homem que nunca me deixou faltar nada, nunca deixou faltar nada na nossa casa, sempre foi muito parceiro, muito amigo. E desde que o nosso filho nasceu, eu fiquei em casa, cuidando da casa, cuidando do nosso filho, meu marido trabalhou. Só que eu sempre fui uma mulher muito independente, então eu decidi que quando meu filho completasse dois anos, eu ia voltar ao mercado de trabalho. Eu não quero ficar dependendo do meu esposo pra tudo, mesmo que ele seja uma pessoa maravilhosa, eu gosto de ter o meu dinheiro. Então esse foi o motivo de me fazer voltar ao mercado de trabalho. Não foi nem por necessidade, foi mais por gostar mesmo. Gostar de ter outra rotina, gostar de sair todos os dias, de me relacionar com outras pessoas, e não apenas ser mãe e dona de casa. Sei que tem muitas mulheres que gostam, se sentem bem com isso, mas eu gosto de sair, sabe? Eu gosto de todos os dias encarar o trânsito, eu gosto de conversar com pessoas diferentes. Eu sou assim, eu sempre fui, e não foi porque eu tive um filho que eu iria mudar. Mas enfim, vamos ao que interessa. Voltando a trabalhar, eu obviamente passei a conviver com muitas pessoas diferentes. E foi justamente no meu trabalho que eu conheci um rapaz lindo e maravilhoso. Esse rapaz, ele fez nascer em mim uma vontade, um desejo que eu não senti há muito tempo. Eu quero deixar claro que eu nunca traí o meu esposo, nunca. Só que eu quase fiz isso, justamente com esse colega de trabalho. Esse colega de trabalho, ele passou a me seduzir pouco a pouco. Era uma rosa, era um bombom, era uma palavra diferente, era um elogio. Nós sempre saímos para almoçar juntos, e a conversa foi tomando um rumo muito quente. Trocamos telefones, e mesmo eu casada, eu falava sobre assuntos íntimos com esse rapaz. E quanto mais próximos nós íamos ficando, mais esse desejo tomava conta de mim. Eu só sei que eu estava com muita vontade de ir pular o muro. Vocês me entendem? Quando eu percebi que estava ficando muito sério, eu decidi que eu iria conversar com meu marido. Só que eu quis começar a conversa de uma maneira diferente. Como eu e meu marido sempre fomos muito amigos, e sempre falamos sobre tudo, eu não tive nenhum receio em perguntar para o meu marido se em algum momento da vida, desde quando nós somos casados, ele já havia se sentido atraído por outra mulher. A ponto até de desejar intimidade com essa pessoa. E o meu marido disse que chegar a esse ponto de sentir esse desejo, não. Mas olhar, achar bonita, flertar, sim. Mas que ele nunca havia me traído. Quando eu ouvi isso do meu marido, eu confesso que eu fiquei até aliviada. Porque eu pensei, é, se já aconteceu com ele, tudo bem acontecer comigo. Mas será que o meu marido me falou tudo mesmo? Eu acho que seria difícil ele me dizer que chegou a sentir desejos. Porque talvez na cabeça dele eu não fosse aceitar isso. Diante disso tudo que o meu marido me falou, eu decidi contar para ele sobre o que eu estava sentindo por esse colega de trabalho. O meu marido olhou para mim e disse, olha, se você quiser tentar com esse rapaz, você tenta. Se você está se sentindo muito confusa, com dúvida, alguma coisa há. Porém, meu amor, mesmo eu sendo completamente apaixonado por você, louco por você, eu não vou te perdoar caso você me traia, tá? Só que eu também não quero te obrigar a nada. Ou você fica comigo sendo fiel a mim, ou você vai viver a sua vida e faça a sua melhor escolha. Quando meu marido me falou isso, eu confesso para vocês que eu fiquei bem mexida. A dúvida, ao invés de diminuir, só aumentou. Então eu falei para ele que qualquer decisão eu falaria com ele, mas que jamais eu iria fazer algo escondido. Eu não iria mentir para ele de forma alguma. Só que por outro lado, eu pensei, eu acho que eu vou experimentar se envolver com esse colega de trabalho antes de tomar uma decisão. Voltei a conversar com esse colega de trabalho. Quando eu falei para esse tal colega sobre as minhas necessidades, vontades, eu me declarei para ele e disse para ele que eu já tinha conversado com meu marido. O meu colega, ao invés de se interessar, de demonstrar um interesse maior, esfriou. O meu colega, ele simplesmente começou a me evitar. Ele já não me respondia com a mesma velocidade. Sempre inventava alguma desculpa. Ele começou a mudar comigo. E aquilo me deixou com muita raiva. Eu fiquei bem chateada. Como é que um cara faz um papel desse? Depois de eu conversar com meu marido, ao invés de ele me apoiar, ele some? Até que um belo dia eu fui almoçar, sem esse meu colega, e vejo ele flertando com outra moça. Moça também lá da empresa. Os dois estavam rindo, conversando muito, até que no final eu vi que os dois se beijaram. Ele não viu. Quando eu vi aquilo ali, eu me senti totalmente traída. Porque as conversas que nós estávamos tendo, já eram conversas muito íntimas. Ele demonstrava pra mim o interesse. Eu sentia que esse colega queria, de fato, ter algo comigo, porque ele se dizia apaixonado por mim. E de repente ele me esquece. De repente ele já está com outra. Passado um tempo, esse rapaz assumiu o relacionamento com essa mulher. Foi ali que eu percebi que, quase, que eu abro mão do meu casamento em prol de um moleque. Porque eu vim descobrir que esse rapaz, ele é um baita galinha. Ele se envolve com várias mulheres, não só lá do setor, como de todo prédio lá da empresa. É um homem que não está nem aí se a mulher é casada, se a mulher é viúva, se a mulher é solteira. Pelo contrário, pra ele, quanto mais mulheres ele se envolve, melhor. Parece que o que ele quer são números e não relacionamento sério. Eu me senti muito burra, muito idiota, porque eu cogitei acabar com o meu casamento em prol desse rapaz. Voltei a conversar com meu marido, pedi milhões de desculpas pra ele. Disse pra ele que isso jamais iria acontecer e que eu iria recomeçar. Eu quero que nós possamos reacender a chama da paixão, que nós possamos ser aquele casal que nós sempre fomos lá atrás. E que a gente possa ajustar tudo que seja necessário no nosso casamento pra que nem eu, nem ele, se vejam em uma situação como essa. De sentir vontades de se relacionar com outras pessoas que não sejam o seu parceiro e a sua parceira. Então eu quero saber de vocês. Vocês já passaram por isso? Mesmo sendo casada ou casado, você já se viu em dúvida? Você já sentiu vontade de arriscar de se envolver com outro alguém e abrir mão do seu casamento? Olá meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga, muito obrigada pelo envio do seu relato, da sua carta, por abrir seu coração aqui com a gente, tá bom? Minha amiga, diante de tudo que você falou, eu acho a situação bem complicada, viu? Porque ao meu ver, relacionamento tem que ser a dois. Quando nós decidimos casar, temos que entender que seremos um para o outro. Não tem que haver esse espaço. Nós não casamos pra experimentar se relacionar com outras pessoas, fazer teste. Eu não acho isso muito saudável, na minha opinião. Eu acho que se você tem dúvidas, se você não está bem no seu casamento, porque você diz que sim, mas será que está bem mesmo? Eu acho que é mais saudável, mais viável, antes de você pensar em se relacionar com outro alguém, você está solteira, porque casamento não é isso. Casamento é você ser fiel ao seu marido, ao seu companheiro, é você viver juntinho ali, feliz, e se não está bom, terminar. Ninguém é obrigado a ficar junto a vida toda com alguém, sem querer. Mas também não é um casamento aberto, uma relação onde você, de repente, se vê atraída por alguém, e vai lá e se envolve, sabe? Mas eu te respeito, não estou aqui pra te julgar. Vamos ouvir o que nossos amigos têm a falar. E eu espero que você faça uma auto-reflexão sobre tudo, sobre o seu relacionamento, e que você decida se de fato é isso mesmo, ou é melhor pra você, você estar sem ninguém. E assim você viver a sua vida sem machucar pessoas, sem machucar o seu marido, sem ser infiel. Tá bom, meu amor? Mas de qualquer forma, muito obrigada pelo desabafo, muito obrigada pela confiança. E vocês, meus amores, o que vocês acharam da história de hoje? Vocês já viveram algo parecido? Conta aqui pra mim, que eu vou amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau! Tchau!